Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e eu decidi gravar um pouquinho para vocês. A gente estava pensando de ir para a fazenda, como eu falei no vídeo passado, mas eu não sei se a gente vai. Então, eu decidi gravar aqui o que eu estou fazendo. Eu já dei uma boa limpada na casa, assim, organizada. Só ficou as coisas aqui no balcão para poder arrumar. E as vasilhas e a área. Mas aqui dentro já está tudo limpinho. E aí a gente pediu umas coisas para a gente estar comendo como petisco agora. Já são 4h10 da tarde. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, Cris. Vou mostrar para vocês o que a gente pediu. Então, se você gosta de vlog, já deixa o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vamos bater aí 500 inscritos, tá bom? E me segue no Instagram, vou deixar um arroba aqui para vocês. Então, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Ó, pedimos, gente, esse lombo defumado. Aqui, ó, nobre defumado. Olha o tamanzão que vem. Eu achei que vinha pequeno, mas vinha que grandão. Pedimos também essa mussarela, que é a trança temperada. Ó, e também uma picanha suína defumada e temperada. Ó. Aqui vem, eu acho que 500 gramas. Então, eu vou picar aqui. Jesus foi comprar cerveja e refrigerante. E aí eu fiquei por conta de picar isso aqui. Amolei bastante a faca, gente. Para poder picar isso aqui bem fininho. Amolei bastante a faca. Gente, olha só como que ficou, então. Coloquei uns palmitos aqui também. E tá pronto. Decidi continuar hoje para vocês, domingão. E eu vou mostrar o que eu fiz aqui de café da manhã. Bem simplesinho. Ó, gente, cafezinho. Aí eu tinha feito um ovo aqui para Jesus, só que ele não quer. Mas provavelmente a Cristal vai comer, porque eu não sou muito enxergada desse jeito. E fiz um pão aqui com o queijo. E fiz um pão aqui com o queijo. Deixei ele tostar assim na frigideira. Ficou uma delícia desse jeito, gente. Só colocar o queijo e deixar ele dar aquela tostadinha. Gente, vamos dar uma saídinha. Acabou o leite da Cristal. Então, vamos precisar comprar. Opa. E eu também queria estar comprando algumas frutas. Algumas coisas que estão faltando aqui. Verdura e tal. Então, eu vou levar vocês comigo. E deixa eu mostrar para vocês o meu lookinho. Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar, assim, meus looks, né? E tal. Acho que só uma vez que foi o vestido. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Estou aqui no quarto do meu irmão. Não sei se vai dar para vocês ele direito, ó. Sandalinha. Essa daqui que eu mostrei para vocês no Natal, né? Que eu tinha comprado. Essa calça, dessa cor assim mais clara. Uma blusa que é quase uma bata. Que eu comprei na Avam. Mostrei para vocês também. Passei aqui somente um batom. E passei chapinha aqui na franja. E só. Não reparem na minha unha. E minha bolsa. Maravilhosa. Olha só. Maravilhosa, gente. Essa bolsa é perfeita. Então, esse foi o meu lookinho de hoje. Viu, gente? Nada de mais. Simples e simples. Só a bolsa para dar um charme a mais. Né? Mas, então, eu vou levar para vocês comigo hoje. A gente também está pensando em dar uma passeada. Alguma coisa assim, sabe? Fazer alguma coisa diferente. O Jesus não está com fome. Ele não comeu nada. Também ontem ele bebeu demais. Então, quando ele bebe demais, ele fica desse jeito. Sem querer comer. Então, almoço eu nem vou fazer. A Cristal e eu. Nós comemos pão. Ela mamou. Então, estamos de boa por enquanto. E olha, gente. Suando. Então, eu vou beber uma água aqui. E aí, daqui a pouco a gente vai. E aí, eu começo a gravar para vocês. Onde a gente for. Ah, gente. Eu nem falei. Cheguei a falar. Eu acho que para vocês. Mas, ontem, depois que eu mostrei aqueles petiscos que eu fiz, né? Que eu pedi pelo delivery. E aí, eu cortei, né? Os trem. Depois daquela hora, a gente recebeu uns amigos aqui em casa. Então, é por isso que eu não gravei mais nada para vocês, né? Só agora de manhã que eu mostrei o nosso café da manhã. O meu e da Cristal, né? Foi basiquinho. Gente, vocês estão vendo? Tanto que eu estou soando. Está muito calor. Ainda eu coloco uma blusa preta, né? Para acabar. Mas, gente, como que está a situação do coronavírus aí na cidade de vocês? Aqui em Rio Verde, saiu um boletim hoje de que tem um confirmado com o corona. Inclusive, é uma ginecologista. E se assenta em observação. Então, até agora, apenas um. Graças a Deus. Mas, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu tinha esse vidrinho aqui, ó, gente. Com tipo um sérum. E já estava acabando. Eu não usava. E eu peguei e tirei o produto aqui de dentro. E coloquei álcool em gel. Para quê? A gente vai no supermercado. Olha a situação das minhas unhas. Eu estou sem acetona. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó. A gente vai no supermercado. Então, é bom ter também na bolsa, né? E aí, é só colocar aqui, ó. Na mão, né? E aí, gente. Esfregar, né? Com uma toalhinha umedecida. Esfregar ali na onde que a gente pega no carrinho, sabe? Eu vou mostrar para vocês. Então, é prevenir, né? E também, tendo na bolsa, toda hora você passa na mão, né? Vai num lugar, vai no outro, pega em dinheiro. Então, é sempre bom ter na bolsa. Aí, como o vidro que tinha aqui era enorme. Aí, por isso que eu coloquei nesse vidrinho assim. Que é bom para eu carregar na bolsa. Olha, gente. Já peguei essa seleta aqui de legumes. Esse brócolis. Vem um quilo e cem. Um quilo e cem também. Peguei três fermentos. Esse biscoitinho de arroz aqui, integral da Camille. Esse piraquê. Que diz que é muito bom. E essa Nesuit. Gente, olha o preço do leite. E está para vencer, olha só. Dia 7 do 4. Achei que ia separar a caixa dele, mas não é não. Caixa fechada não vai ter. Não vai, gente. Olha o tanto. Olha o tanto. E a mesma validade também. O porém dele é que é porque ele é desnatado. Mas eu acho que não vai importar você não. E normal, ó, gente. É integral. 2,39. Essa aqui da Marajoara. Ó, gente. Chegamos. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente pegou. Essas duas caixas de leite. Aquela que estava 90 centavos. 99 centavos. Não lembro. E essa aqui. 2 e... 2 e... 2 e 39. Aí, isso aqui eu peguei lá na cafeteria. Aí, pegou o repolho. 2 e 76. O abacaxi estava 2 e pouquinho. Batata. 2 e 48. Banana da terra. 3 e 64, eu acho. Sei lá. Peguei esse creme de ricota. Da Presidente. Não sei se é bom. Mas a marca Presidente é muito boa. Por isso que eu peguei. Esse creme de ricota... Essa ricota aqui fresca. Estava bem baratinho. 3 e 59. E eu peguei para fazer, tipo, algum molhinho. Para salada. Essas coisas assim. Mostrei para vocês também nesse bolinho de arroz que eu peguei aqui. É biscoito de arroz. Integral. Aqui vem 5 pacotinhos individuais. E cada pacotinho tem 68 calorias. Banana prata. 3 e 50. Esse... Tipo sucrilhos, né? De formato de estrelinha. Estava 5 e pouquinho. É da Nestlé. Esse piraquê. Mostrei para vocês também. Os fermentos, né? A Nesfit. E as... As seletas. O... Como é que chama? Brócolis. Aí, pimentão... Não. É... Pepino. Japonês. 3 e 62. E tomate. Tomate estava bem caro. Estava 5 e 29 quilos. Aí, esse tanto aqui. Deu 3 e 58. Gente, olha só como que é essa bolachinha da piraquê. É tipo uma bolacha normal. Só que... É... Aqui fala... Que é... Hum... Não vou saber falar isso não. Tipo um wafer. Ó. Ai, gente. Que vlog é esse? Todo errado, né? Gente. É... Pra finalizar aqui o vlog. Que não... Não teve assim nada de... Nada de nada, né? Eu vou... Fazer uma receita. De requeijão cremoso caseiro. Vou tentar fazer. Eu nunca fiz. Eu vou tentar fazer. Vi uma receita. Agora há pouco. O único porém é que eu não tenho vinagre de álcool aqui em casa. Então eu vou usar limão. Que também... É... Faz... Talhar o leite. Então eu vou tentar aqui. Aí eu já mostro pra vocês. Gente. Eu sei que não é o certo pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu vou usar esse daqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar uma panela aqui. Pra aquecer. Eu vou colocar... Um litro. Um litro todinho. Aqui dentro. Ó. Não sei se vai dar certo, tá, gente? Porque... Era melhor ser aquele leite mesmo. Lhe tirar da hora da vaca, né? Mas a gente não tem, então. Vamos tentar com esse daqui. A gente não vai ferver esse leite. É só pra ele dar uma pré-aquecida. Na hora que ele começar a querer ferver, a gente desliga. Porque não tem necessidade de estar fervendo. Aqui, ó. Já espremi. Tem um quarto de xícara de limão. A minha xícara é de 240 ml. E aí, eu espremi dois limões. Que deu um quarto de xícara de... Do suco, né? Prontinho. O leite já quentinho. Agora, eu vou pegar... A peneira. Só pra mim... Ó. Vou colocar aqui o nosso... Nosso limão. Né? Eu peneirei pra poder tirar aqueles negocinhos. De dentro. Ó. Tá vendo que já talhou? Olha só. Talhou todinho o nosso leite. Agora, a gente vai deixar por mais ou menos um... Uns 15 minutinhos. Gente. Olha como que ficou. Eu dei uma misturada. Aqui. Mas, eu achei que não ia dar certo. E acabou dando certo. Aqui, ó. Já fiz aqui um pouquinho pra ver se ia funcionar. Aqui tem uma peneira aqui embaixo. E o pano de prato aqui em cima. E, ó. A gente vai tirar essa... Essa pastinha aqui, ó. Líquido. Aqui, ó. Né? Então, é bem simples. A gente colocou a peneira aqui embaixo. Colocou o paninho. Só joga... Nosso... Nosso leite talhado. Aqui dentro, ó. Olha, gente. Eu aperto... Aqui um pouquinho, ó. Só pra sair o líquido. Mas, não todo. Ó. Aperto. Aí, agora, ó. Tava quase saindo o negócio. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que fica aqui dentro, ó. Aí, a gente pega essa pastinha e coloca em outra vasilha. Aí, vou fazer aqui com o resto e depois mostro pra vocês. Gente, olha só como que ficou, né? Agora, a gente vai bater isso daqui. Olha, gente. Coloquei aqui no negocinho do mixer. Porque o liquidificador estragou. Mas, pode fazer o liquidificador. Agora, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Bem pouca. 50 ml de leite. Só pra ajudar a bater isso daqui. E vou acrescentar mais ou menos uma colher de manteiga. A minha ficou líquida, sim, gente. Porque tava na geladeira. Mas, é bom estar em temperatura, assim, consistência de pomada, sabe? Mas, aí, eu tive que dar uma derretidinha no micro-ondas. Mas, ó. Agora, é só bater isso aqui tudinho muito bem. Gente, olha só como que ficou. Ó. Vou levar pra geladeira agora. Pra ganhar mais consistência. E depois, aí, eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, se passaram uma meia hora. E olha só a consistência. Olha só isso. Eu jurava que não ia funcionar, gente. Mas, ó. Deu tudo certo aqui. Pelo menos, assim, na consistência. Ficou, deu tudo certo. Ficou maravilhoso. Mas, em ponto de gosto. Eu acho que a gente pode reduzir um pouquinho o limão. Porque ficou um pouquinho com gosto de limão, sabe? Então, eu acho que em vez de colocar o tanto que eu coloquei. Tipo, um quarto de xícara. Vocês podem colocar umas duas, três colheres. No máximo. Que eu acho que dá certo, né? Tem que colocar e ver se vai talhar. Se não, coloca mais um pouco. Mas, eu acho que o tanto que eu coloquei foi demais. Porque deixou gosto. Ou então, é melhor fazer com vinagre. Talvez não deixa um gosto tão forte assim. Mas, em ponto de consistência, gente, ó. Nossa, eu tô impressionada. Impressionada mesmo. Nunca tinha feito. Então, pela primeira vez, tá ok. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Mesmo que eu não mostrei nada, que eu não fiz nada, né? Vamos ser sinceros. Mas, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de avaliar o vídeo. Se inscreve aqui no canal, hein? Bater 500 inscritos. Mais rápido. E depois mil. E depois aí, a gente vai batendo outros valores aí de inscritos. Outros números, né? De inscritos. Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.